Saturnino de Tolosa, morte em 257 d.C. Seu nascimento foi no século III, em Patras, Grécia, e sua morte se deu em 257 d.C. em Tolosa, Galia Quitânia, atualmente França. São Saturnino de Tolosa, ou de Toulouse, foi um missionário romano que pregou nas Galias, Pirenéus e Península Ibérica. É um dos chamados apóstolos para os gauleses, que foi enviado para cristianizar a Galia, provavelmente pelo Papa Fabiano, depois das perseguições durante o consulado de Décio e Grato, terem feito desaparecer todas as comunidades cristãs exceto as mais pequenas. São Fabiano enviou sete bispos de Roma para Galia para pregar os Evangelhos, São Gaciano para Tours, São Trófimo para Arles, São Paulo para Narbona, Santo Austremônio para Clermont Ferran, São Dênis para Paris, São Marçal para Limoges e São Saturnino para Tolosa. Amém.